Música Sei que não faz muito tempo, parece loucura, tanta sanidade Adivinha quem olha suas fotos e depois de tudo ainda sente saudade Será que já percebeu? Nunca fiz nada e eu sempre ficava calado Mas chega de você por aí, pagando a normal com o cara errado Demorou, mas hoje eu entendo, a vida é uma só pra viver no futuro Pra ficar errando, odiando os meus sonhos Ou sem decidir pra que lado que eu desço do muro e juro Que nunca mais vou fazer nenhum tipo de jogo Eu prefiro seguir minha vida, mesmo fazendo papel de bobo Eu quero ver duvidar Não, não vá agora, nem deixe o tempo te afogar Vem que eu quero viver a verdade Vem pro meu mundo aqui na realidade É tão mais leve viver assim E nunca mais deve Eu já fiz de tudo, mas nunca consigo entender o que quer Faço eu me perder E depois de você nunca vai haver outra mulher Você é tão carente que não consegue ficar sozinha, entendeu? Mas nenhum sangue azul consegue ser tão real quanto eu Não importa o problema, menina Meu nome sempre foi solução Nunca deixei, nem vou deixar ninguém que eu gosto na mão Se joga esse medo, demora o orgulho e deixa de ser louca Já está garantido beijar sua boca e te fazer feliz pela vida toda Eu quero ver duvidar Não, não vá agora, nem deixe o tempo te afogar Vem que eu quero viver a verdade Vem pro meu mundo aqui na realidade É tão mais leve viver assim Nunca mais ter fim Meu mundo é louco demais Pra sua vidinha sem sentido Você diz que é feliz Sinceramente eu duvido Mulher mimada até rola Mas você exagera Beija só nego otário Que se diz da galera Sua agenda tá cheia E o seu coração vazio Eslonha com grande amor E pensa que é desafio E no frio escondida Começa a chorar Eu sou sua última chance E sei que vai recusar Vem que eu quero viver a verdade Vem pro meu mundo aqui na realidade É tão mais leve viver assim E nunca mais ter fim Vem pro meu mundo aqui na realidade Vem pro meu mundo aqui na realidade